E aí, aqui é o Yerak, mais um vídeo de Dragon Age Inquisition, trazendo mais uma build, dessa vez do defensor. Ah, que nome criativo, Yerak. Tá, eu sei que não é muito, mas... Cara, é meio difícil inventar nomes bons também, sabe? Então vamos começar aqui, né? Primeiro é extremamente importante ter essa especialização campeão, cara. Isso aqui é defesa pura, cara. Que habilidade boa, tá? Sério mesmo. Bem melhor que a de Sicário, por exemplo, e acredito eu que melhor que a de Templário também. Inclusive, estou pensando seriamente em levar o Blackwall no meu grupo, em vez da Cassandra. Mas, continuando aqui, parar com a devagação, né? Primeira habilidade linha de limite, você cria dois, entre aspas, né, fantasmas seus. Um na esquerda e um na direita, pra fazer uma parede de escudos. Se você pegar a habilidade extra, eu acredito que fiquem quatro, dois de cada lado. Aumenta a área de defesa, entendeu? Isso aqui é bom pra lugares apertados, que você quer fechar os caras lá, enquanto o mago ativa uma magia lá de área de efeito e vai causando dano. Um arqueiro também joga uma flecha explosiva, coisa e tal. Pra impedir a passagem deles, entendeu? Logo depois, a habilidade muralha, que você aumenta o bônus máximo de guarda, em 25%, muito boa. Resoluto, que é outra habilidade possível, que você recebe um bônus na sua armadura de 20% permanente, cara. É ótima essa habilidade. Até a morte, que você vai provocar um inimigo e ele vai causar mais dano em você. Porém, ele vai também sofrer mais dano. Então é uma faca de dois gumes, entendeu? Como você vai estar cheio de guarda, isso aqui é ótimo. Entendeu? Você vai provocar ele, então ele só vai atacar você, provavelmente. Você vai estar com guarda quase o tempo todo, cara. Então ele vai causando dano na sua guarda, que não é a sua vida. E você vai causando mais dano nele. Então é útil pra caramba. Com habilidade extra em guarda, você vai recebendo guarda conforme você causa dano nesse inimigo. Ou seja, vai ficar imortal, cara. Você já está causando mais dano. Vai receber guarda em cada dano, ele não vai conseguir te fazer nada. Só se for um dragão, cara. Sério mesmo. A habilidade resiliência, que quando os inimigos te atacam, tem uma chance deles ficarem atordoados. De 5%, é bem pequena, mas é útil. Bem útil até. Outra habilidade inflexível, que você fica invulnerável por 5 segundos quando você iria morrer. Vamos supor, você está lá com 1% de saúde, o cara te deu um golpe, você vai morrer. Só que você fica vivo com... O limite é até 5% de saúde. Então, vamos supor que você está com 5%, ele te dá um golpe, você ia morrer. Você continua vivo. Acho que com 5%, provavelmente, não explica aqui quanto, mas acho que é 5% da sua saúde. E fica invulnerável por 5 segundos. Muito útil isso, cara. Muito útil mesmo. Até porque depois tem a habilidade Fortaleza Ambulante, que se você ativer ela em seguida, você vai ficar mais 8 segundos invulnerável também. Porque é outra habilidade que deixa imune a qualquer dano. Útil pra caramba, não preciso nem falar, né? E com a habilidade Rompe Cerco, cada golpe que você der, você diminui o tempo de recarga dessa Fortaleza Ambulante, porque é meio alto, né? 32 segundos, e ela aumenta a quantidade de guarda, que você, acredito que seja a quantidade de guarda máxima que você tenha, né? Ou quando você ativer essa habilidade, você aumenta em 10% da sua guarda máxima, não sei. Aqui, para as habilidades de Espada e Escudo, a primeira habilidade é a Muralha de Escudo, que você vai receber guarda em cada golpe que você receber. Vai defender e vai receber guarda. Com o Passo do Cavaleiro, você vai ter um bônus de 30% de armadura para todos que estiverem em volta de você, dos aliados, óbvio. De uma área de 4 metros, todos que estiverem ali dentro vão receber 30% de bônus de armadura. Guerreiro Determinado, que é muito boa, mas eu não sei se é muito útil para esse aqui, porque ele quase não sofre dano. É uma habilidade que, para cada 10% de saúde que você perder, você ganha 10% de vigor. Então vai permitir que você vá usando mais e mais habilidades em seguida. Golpe de Escudo, que é uma habilidade boa até. Quando você dá uma pancada com o Escudo no inimigo, ele cai. Essa habilidade extra é boa, que ele aumenta o dono desse golpe. Eu achei ele meio útil até. No começo eu estava falando que eu tinha pegado ele só para... Só para chegar nessa última aqui. Em outro vídeo aí do... Do campeão, eu acho. Isso. Mas ela é boa. Eu gostei dela. Ela dá um dono bom e derruba o inimigo por uns 2, 3 segundos. O Caminho do Escudo, Todo golpe frontal que você for receber, ele é reduzido em 20%. Então é ótimo, cara. Ótimo. 20% de todo golpe. Você já me viu no que é isso? A árvore de habilidades vanguarda, né? A primeira é Grito de Guerra, que você vai ganhar guarda por cada inimigo em volta de você. Com a habilidade extra, convocação, vai te dar um bônus de armadura de 200% por 10 segundos. Habilidade passiva, defesa intocável, que vai ter um bônus máximo de guarda de 1 quarto, 25%, é muita coisa. Vai custar caro, que é outra habilidade passiva. Eu já expliquei ela no vídeo do campeão. Mas, resumidamente, é assim. Eu acredito que... Toda vez que o inimigo... Ela devolve 500% de dano que você receber, entendeu? Se ele te causar 100 de dano, vai devolver 15 pontos de dano. Só que eu acredito que como você vai estar com guarda o tempo todo, esse dano que vai ser causado na guarda é refletido também. Se for isso, você vai causar um dano massivo por causa dessa habilidade, cara. Em partes pequenas, mas vai ser um dano muito alto. Contra um dragão, por exemplo, vai ser um dano altíssimo, cara. Sério mesmo. Porque toda vez que ele for te causar dano, só afeta a sua guarda, quase sempre. Porque sua vida quase nunca vai ser afetada. Você vai ter que guardar o jogo inteiro, praticamente. E... E ele vai sofrendo 15% de todo esse dano que ele vai causar a sua guarda. Então, é bem boa essa habilidade. Se eu tiver certo, né? Se eu não tiver, se for só a vida, ela é meio inútil nessa build aqui. Porque você quase não sofre dano. É... Aí a habilidade inquebrável, que você ganha guarda por cada inimigo próximo de você. E a habilidade extra ainda em pé, que essa guarda vai ser aumentada ainda em 100%. Ou seja, muito boa essa build aqui pra defesa. Vou mostrar pra vocês ela ali em... Em ação, né? Eu não guardei os nomes das habilidades, mas vocês estão vendo elas ali no canto inferior direito, né? Eu vou falando qual botão eu tô apertando. É... Então tá. Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu preciso é pegar a guarda. Desculpa, eu vou ativar uma habilidade sem querer aí, tá? Eu preciso pegar a guarda primeiro. Só que os caras não tão nem tacando, velho. Isso aqui, quando você tá lutando contra um guerreiro, você pega essa guarda bem mais rápido, tá? Às vezes vocês estão pensando... Ah, mas que saco, eu vou ter que ficar aqui o tempo todo. Parado... O cara não tá tá vendo. Parado esperando... Ele me atacar e tal. Não é assim, não. Quando você tá lutando contra guerreiros, é tudo bem mais diferente. Pegar a guarda aqui. Apertei a habilidade do triângulo ali, acho que é inquebrável, não é? O nome. Eu me lembro muito bem. E agora que eu já tô com guardas, tô vendo que eu não soco pro down. Tudo bem que ele não teve muito espaço pra atacar. Vamos ver aqui a próxima habilidade. Ah, inclusive... Eu esqueci de falar pra vocês de novo, né? Eu já fiz isso num vídeo. A habilidade de concentração aqui, que é contra-golpe. Que todos os inimigos vão ser provocados pra ir te atacar ao mesmo tempo. E todo o golpe que eles te derem, você vai contra-atacar. Entendeu? Automaticamente. Por 20 segundos, se você tiver com ela no nível 3, já. Então é uma habilidade bem boa. Vamos ver aqui. Aqui a habilidade já tem a morte, ó. Essa eu guardei o nome. Que ele vai me causar mais dano e eu causo mais dano nele também. Elevei minha guarda ao máximo ali. Não sei se vocês perceberam. Quando eu vi ela já tava no máximo. Eu não tinha prestado muita atenção. Agora a torre aqui. Eu não lembro o nome dela, mas que eu fico invulnerável. Três escudinhos. Me ataca aí, velho. Ah, você tá de sacanagem. Ele foi atacar o outro cara, velho. Não vai mostrar a invulnerabilidade. Vocês tão vendo que o dano não é muito alto, né? Infelizmente. Tá dando só um 70 de dano num esqueleto desse. Que não é nível muito alto. Na parte que eu já tô no jogo, ele não é muito alto. Então vamos continuar aqui, né? Aqui é a parede de escudos, velho. Vamos supor que fosse um lugar apertado aqui. Ele tava fechado agora. Essa cara. É... A habilidade ali do escudo, do golpe do escudo, né? Vocês tão vendo que dá uma stunada boa no cara. Ele cai pra uns 2, 3 segundos. É... O que que faltou? Faltou o grito pra ganhar a guarda ali, né? O problema é que eu já tô com guarda máxima. Mas olha aqui, ó. É assim que funciona. Pra cada um que tiver em volta, eu vou ganhar acho que 10% de guarda. Não sei. E agora eu precisava encontrar vários inimigos pra mostrar pra vocês o... O... A habilidade de concentração, né? Vamos ver aqui. Se eu não me engano, eu tenho alguns guerreiros. Não sei. Acho que não, hein? O problema é que tem que ser guerreiros. Senão não dá pra mostrar legal. Contra golpes é só dar contra golpes se for ataque próximo, cara. Pelo menos eu acho. Vamos ver se por aqui em volta tem. Deixa o meu mago brincando. Ah, aqui se eu não me engano aparece uns, não é? Aqui. Mas só um é muito pouco. Preciso de mais um. Calma aí, filho. Sério que não vai ter mais um? Vamos embora, né? Vamos ver. Ele vai me atacar. Contra golpe. Caraca. Por essa eu não esperava. Eu não tinha visto ainda o golpe, não. Me ataca de novo aí, vai. Ah, para, velho. Já acabou a habilidade. Você está de sacanagem, né? Agora aparece outro. Com essa habilidade aí da caveira aí, você fica praticamente imortal, cara. Se eu usar isso num dragão, eu acredito que você fique imortal, cara. Imortal não, porque você tem que causar um dano muito alto num dragão, né? Mas você vai ganhando guarda de acordo com o dano que você causa. Então, é praticamente o que eu faço com o cavaleiro encantador lá. Que eu vou ganhando barreira por cada dano que eu causo. Baseado no dano que eu causo. Causo. É isso mesmo. É. Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo.